Grande Eduardo Costa, no primeiro dia da pecuária de Goiânia, ele vem com tudo e fazendo uma ação lindíssima. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, graças a Deus. Olha, a gente já tem feito um trabalho, né, já há mais ou menos uns 15, 20 dias, né, que a gente já está fazendo um trabalho de doações ao povo rio-grandense, ao povo gaúcho. A gente não está fazendo nada mais do que a nossa obrigação, por tudo que o Rio Grande do Sul já proporcionou para mim, artista, para minha carreira, por tudo que eu aprendi com o povo gaúcho. Eu estou muito feliz em estar podendo doar, mas a maior doação que nós podemos fazer é orar pelo povo gaúcho, para que eles saiam dessa vencedores e vão sair. Eu sei que é difícil, a gente não imagina o que esse povo está passando, porque a gente que está aqui é complicado até a gente pensar, porque a dor é muito maior do que a gente imagina. Tem uma movimentação já gigantesca, galpão, gente, cheio de alimentos, então esse não é o primeiro. Você já está fazendo esse trabalho? Isso, eu disponibilizei meus aviões para poder levar as cargas de medicamento e de alimentação, principalmente para as crianças, com fralda, com roupinhas, porque imagina as crianças agora, frio, chuva, desamparado, sem ter uma cama. Então, eu me preocupei primeiro com as crianças. Eu tenho um filho pequeno, eu não imagino o que essas pessoas estão passando. Então, eu já mandei o avião, já mandamos quatro viagens, duas viagens com dois aviões, né? Então, a gente já fez essa primeira parte, já mandamos quatro carretas para lá, e a gente espera mandar até no final do mês, mas no mínimo dez carretas. Fora que a gente está, hoje, a pecuária de Goiânia, eu quero agradecer o povo goiano, que é um povo maravilhoso, é um povo que disponibiliza o coração, as doações, e que está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, o cachê hoje é 100% destinado ao povo do Sul, ao povo gaúcho, mas não é só esse cachê. A gente tem outras formas de doações que a gente está fazendo do nosso próprio bolso, e é ruim falar disso, porque eu não quero fazer marketing em cima disso. Mas, hoje, eu resolvi fazer, até a minha mulher, a Mariana, a Thais, que trabalha comigo, e falaram, você tem que fazer, não pela propaganda de si próprio, mas para inspirar outras pessoas a fazer. E mais ajuda. Então, por isso, eu fui para a rede social, fui pedir as pessoas para contribuir, porque eu não queria, de repente, que parecesse que a gente está fazendo marketing num momento tão difícil, porque a gente vê pessoas que estão usando isso para o marketing próprio. E não interessa, você também está ajudando, que está tudo certo. Ninguém está aqui para julgar ninguém, vamos só auxiliar. Eu acho que agora a gente não tem que ficar tecendo crítica ao que os outros estão fazendo. Vamos todo mundo ajudar, cada um dá conta de si. Então, nós estamos hoje pensando no que fazer e a forma de fazer, porque doações também chegam a certa hora que a gente precisa pensar. Agora, o que é mais importante? É medicamento, é roupinha de criança, roupa para as mulheres, mulheres, às vezes, que entrou em período menstrual, que às vezes precisa de higiene pessoal. Então, eu penso muito nisso. Eu penso muito nas crianças, a fralda, roupinha, roupinha de frio, até um brinquedo, porque a criança gosta de brincar. Mesmo estando no meio desse tumulto, eles querem brincar. Eles não sabem o que está acontecendo. Ele está muito familiar, gente. Está bonitinho de ver, porque ela está te fazendo muito bem. Que família linda que ele está construindo. A minha esposa me fez muito bem, muito bem. Eu sou um homem antes e um homem depois do meu casamento. A minha esposa é uma mulher espetacular. Graças a Deus pela vida dela. E essa aparência de hoje também já foram quantos quilos? Mais de 20 já, né? Foram 30 quilos. Eu perdi 30 quilos. Você sabe por que eu resolvi? Vou te contar por que. Eu estava brincando com o Theo e fizeram um vídeo meu. A Mariana fez um vídeo e eu estava brincando com ele, numa grama perto da minha casa, assim, e eu fiz o vídeo. Quando eu vi, eu estava sem camisa. Gente, eu falei assim, tem anos que eu não vejo o meu pinto desse jeito, gente. Pô, já não é tão grande. Eu falei assim, não. Aí, eu falei, não, preciso emagrecer. E aí, a Mariana tem os suplementos, os negócios. Eu fui tomando ali os suplementos dela. E aí, conversei com o doutor Bernardo, que é um grande amigo meu, um cara que é maravilhoso médico. E aí, fiz os exames e ele também me auxiliou o que tomar. Então, assim, o meu... Você tem acompanhamento, né? Não, só faço com acompanhamento. Hoje, eu morro de medo, né? Porque eu fui bombado, usei muita bomba. E hoje, eu tenho um pouco mais de medo. Depois que você é pai, tudo causa medo, né? Tem que ir pra balança. Então, hoje, eu não tenho mais coragem de usar. Então, hoje, eu emagreço com saúde, com acompanhamento médico. Mas eu tô me sentindo bem, porque a gente é vaidoso, né? Você quer ter uma aparência melhor. Hoje, eu não quero ficar forte, com aquele corpo trincado. Mas eu quero ficar magrinho, bonitinho, que se eu for um terno, fica legal. E tá fazendo sucesso dentro de casa. Porque ela falou, olha, eu não aceito nenhuma curtida no Instagram, nenhuma olhada diferente, porque ela é ciumenta. Morre por causa desse homem e ele por ela também. Como é que você é com ela? Porque ela é linda? Não, a gente, assim, a gente não... Eu não sou um homem ciumento. Eu sou um homem extremamente controlado com a minha esposa, até pela relação de confiança que eu tenho com ela. E eu também, nesse tempo, o que eu fiz? Eu mudei meus hábitos, né? Por exemplo... Já foi custoso, né, Eduardo? Já fui, já fui. Já fui e foi uma experiência maravilhosa. Porque, assim, eu aprendi o que não fazer. Quando eu casei, eu aprendi o que eu não deveria fazer. Primeira coisa é ter um celular com a senha liberada pra minha esposa mexer na hora que quiser, sem segredos, porque, senão, eu ia... Então, assim, ai, segui a mulherada, parei de seguir. Não que eu não me interesse pro que as pessoas fazem. São pessoas... Mas hoje eu não sigo mais, porque eu acho que é questão de respeito. Então, hoje eu procuro respeitar a minha esposa. Hoje o meu local de trabalho é sagrado. Não que não fosse antes, mas hoje eu já tenho outras condutas de não ficar assim. Hoje eu vivo pra minha família, sabe? Pros meus filhos, pra minha esposa, pro meu lar. E Mariana é uma mulher um pouco mais... É, mais nervosa, ela é brava, temperamento bruto, né? E eu virei um cara mais submisso. Eu sou um homem hoje bem submisso à minha esposa. Ficou uma coisa mais... Porque eu entendo ela. Ela não conhece o... Ela não casou com um artista, ela casou com um homem. Que é artista e ela tem que entender a minha profissão. Mas eu também tenho que passar pra ela uma confiança pra que ela fique em casa com a tranquilidade que o marido dela veio pra trabalhar e que está trabalhando. E qualquer hora que ela ligar, o telefone vai ser atendido. Eu não sei que a gente esteja dormindo. Mas hoje eu procuro passar confiança. Você está de parabéns. Um novo homem ajudando as pessoas, cuidando bem de casa. Com a esposa lindíssima. Obrigada. Obrigado você. Obrigado você. Um beijo, Léo. Beijo pra você, meu irmão. Amo você. Você não sabe, mas eu amo você.